Hoje, dia 29 de setembro, a Igreja celebra os Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael são os mensageiros dos decretos divinos. São Miguel é considerado o guardião e defensor do trono celeste e do povo de Deus. É o Arcanjo da Justiça e do Arrependimento, padroeiro da Igreja Católica. São Gabriel é o Arcanjo Anunciador das Revelações de Deus, que transmite a voz de Deus, o portador das notícias. São Rafael teve a função de acompanhar o jovem Tobias, personagem central do livro Tobias, no Antigo Testamento, em sua viagem como seu segurança e guia. Foi o único que habitou entre nós. Guardião da saúde, da cura física e espiritual, é considerado também o chefe da ordem das virtudes. É o padroeiro dos cegos, médicos, sacerdotes e também dos viajantes, soldados e escoteiros. Minha oração Lá do alto, enviai-nos, ó Cristo, vosso anjo da paz, São Miguel. Sua ajuda fará vosso povo crescer mais, prosperando o fiel. São Gabriel, o anjo forte na luta, nosso templo sagrado, visite, lance fora o antigo inimigo e conosco habite. Enviai-nos dos céus, São Rafael, o bom anjo, que cura os doentes, para todos os males sarar e curar. Cristo, glória dos coros celestes, vossos anjos nos venham guiar, para unidos a eles um dia, glória eterna ao Deus trino cantar. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Amém. 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 Amém.